Você lembra o que eu falei a respeito do Basenji no top? Quem é o Basenji? Cão surpresa que não se dá bem com ninguém. Não se dá bem com ninguém. Acabei de voltar das Filipinas, da maior exposição de cães da Ásia, fui com a Orange, fomos campeão, melhor da raça todos os dias. Vamos desfilar um pouco pra gente conhecer, vamos trazer os cachorros aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma